O Zygmunt Bauman, no Vitas para o Consumo, defende a ideia que nós passamos de uma sociedade de produtores para uma sociedade de consumidores. O que significa isso? Significa que o elemento central, o arquétipo central da sociedade já não é mais o produtor, o trabalhador, o operário, e sim o homem que consome, o ser humano que consome. E o que ele vai contar com isso? Com isso, ele vai dizer que a subjetividade, a ideia de ser humano e o valor de ser humano hoje, ela se dá pelo potencial de consumo. Então, aqueles que consomem, conseguem consumir bastante, são os seres que são valorizados e os que não conseguem são os que são valorizados. É por isso que ele fala que a exclusão hoje é se dar pelo que ele chama de consumidores falhos, aqueles que não conseguem consumir. E qual o problema que ele vai apontar com isso? Ora, consumir é uma coisa que é descartável, você consome cada vez mais, os objetos de consumo têm uma durabilidade cada vez menor e à medida que você vai trocando, você está a trocar cada vez mais rápido os objetos de consumo, você descarta mais rápido isso. Então, a produção de lixo hoje é monumental, a ponto que, por exemplo, uma cidade como Londres produz num ano um lixo suficiente para cobrir quatro vezes o seu território. E isso gera o que ele chama de uma sociedade totalmente sustentável. Então, insustentabilidade, ela se refere justamente a esse modo de vida, essa forma de organização da sociedade contemporânea, que é baseado nesse consumismo. Então, ele propõe que se faça uma reflexão disso, se quer efetivamente pensar em uma sociedade sustentável. E aí E aí Obrigado.